Com esta chuva, vocês não acham meio sinistro esse espinossauro ali no meio das árvores, só procurando e rastreando alguma presa? E eu aqui estou escondido, tentando, de alguma forma, conseguir escapar desta criatura. Bom, que agora tá de boa ali deitada. Vamos chegar perto? Tô aqui com o nosso dinossaurinho... Opa, se levantou ali. Acho que ele não me viu. Beleza. Tá procurando alguma coisa pra caçar, andando pra lá e pra cá. O bom é que ele não olhou pra trás, né? Senão teria me visto. Beleza, foi pra lá. Ok. Estamos livres, galera. Não que a gente, na realidade, poderia sair corrido a toda velocidade e eu duvido muito que ele me pegaria. Opa, um Baryonyx passando ali, ó. Fui agachado, também não me viu. Manda ameaça. Aqui a gente pode brincar um pouco, né? Já que a nossa velocidade consegue inibir qualquer ataque. Olha, dá uns gritinhos ali. O pessoal não olha pra mim, velho. Ah, não. Vou ter que dar uma degalimia no estrolador. Aí, ó. Toma. Cara, nem deu bola. Vou mandar aqui uma esticada pra ele. Aí, tem que se exercitar, né? Ah, foi embora lá, ó. Fui com medo. Eu acho que minha pose maléfica assustou ele. Felizmente, parou de chover agora. Eu também já consegui ficar 100% aqui em relação à água, o que é muito bom. Tive que subir o rio um pouquinho. Até pensei em tomar água lá embaixo. Só que lá ainda faz parte do mar. Então, eu ia tomar água salgada, né? Não é legal. Mas, acabei vindo pra cá agora, num local bem perigoso pra gente testar até as nossas habilidades, caso apareça alguma coisa. E já tô vendo daqui um Deino. Tá de boa ali. Tem mais um espinossauro. Na verdade, tá cheio de Deino. Tem até um sarquinho ali conversando com um deles. Ih, rapaz. Mandaram uma dança. Vou chegar aqui e mandar aquela posição. Ó, a posição aqui agressiva. Mandar uma risada também. Ó, maneiro, galera. Olha isso. Os caras tão olhando pra mim, velho. Qual é? Eu sei que eu vou estar me arriscando aqui, mas faz parte. Ó. Aqui, ó. Ó, ó. Ah, eles parecem tão legais. Por favor, não me faça me arrepender. Vocês parecem tão legais. Aí, ó. E aí? Caraca, eu sei que eu tô dando muita confiança. Por favor, cara. Ah, ele quer me agarrar. Pera aí. Então eu vou deixar. Não consegue, ó. Não consegue, né? Não consegue, galera. Eu sou muito pesado. Mas eu acho que aquele Deino ali consegue até. Vamos ver. Será que ele vai querer me devorar? Ó. Caraca, eu tava muito bicho, velho. Nunca cheguei tão perto assim de boa com um Santa aqui agora. Caraca, olha isso. Eita. Ele tá ferido. Agora que eu vi que ele tá ferido. Maluco, o cara tá todo danificado aqui, ó. Provavelmente devido a batalhas que aconteceu. Ó, vambora. Aqui. Mandar um grito, ó. E pronto. Uma batida e uma sacudida. Vambora. Depois dessa brincadeira aí, a gente já testou nossos limites. Nervos de aço. Parece que temos uma batalha logo à frente. Já começou aqui a loucura. Olha só, temos um Acro lutando contra dois Deinos. Que é loucura, né? Mas tudo bem. Tem mais um Deino chegando ali do outro lado. Esses aqui parecem ser meio carnívoros. E eu vou chegar pulando aqui no meio deles. Opa! Rapaz. Oh, não. Só amigos. Toma. E aí? Tranquilo? Ó. Só na loucuragem. No meio dos caras. Opa! Opa! Eita! Brinquei demais, galera. E aí, tranquilo? Só tô de passagem. Chega, porque isso aqui foi muito louco. Eu acho que daria um bom concorrente com o Galimimus trollador, né? Vai dizer. Tá. Chegando aqui. Já vou pegar uma altura legal e descansar. Já que a gente tá ficando cansado, eu vou ter que procurar alguma coisa pra gente se alimentar também. Se eu não me engano, a gente come planta e já tem uma plantinha ali atrás. Peraí. Vamos ver se dá pra comer essa planta aqui, ó. A gente pode ser onívoro, né? Tem isso. Ah, dá. Beleza. Agora a gente se alimenta. Recupera um pouco mais e aí já deita ali pra descansar. Pô, eu tava descansando aqui e acabei de ver um Deino. Ele tá ali embaixo esperando eu cair. Na moral. Claro que eu não vou cair, né? Mas ele tá aqui, ó. Ali, ó. Passou. É um sarco. Não. Peraí. Não era um sarco que eu tinha visto. Era um Deino. Ah, cadê o Meliante? Ué, se escondeu agora? Ele tava bem na maciota. Se eu pular aqui, com certeza ele me pega. Eu não vou fazer isso, porque infelizmente acaba que ele tem uma vantagem absurda na água, né? Óbvio. Olha só o que eu achei aqui escondido. O cara tava camuflado aqui. Ué, cadê? Tá ali, ó. Junto com... Opa! Um espinossauro. Eu acho que eles estão averiguando aqui os Deinos pra ver se é seguro aí. Oi, aí, tranquilo. Do nada, velho. Um métria e um espino. O métria tá bem aqui. Cadê? Ué, desceu? Ou ele me trollou? Eu acho que ele deu a volta. O espinossauro tá ali agachado agora. Calma aí, espino. Ele vai pular? Só quero ver. Não, não pulou. Eu tô escutando o métria cantossauro. Ele tá aqui ainda. Ah, tá ali, ó. Ó. Eu acho que eu acabei dedurando a posição deles. Desculpe. Ora, ora, ora. Parece que temos um sarquinho aqui. E foi pra lá, ó. Será que ele vai dar a volta aqui? Querer me pegar? Não, não é possível. Ele tá vindo. O que o cara tá fazendo, velho? Tô escutando alguma coisa aqui do lado. Além desse sarco que tá vindo pra cá, é claro. O que o cara quer, velho? Ó, ele vai aparecer ali, ó. Bem ali onde eu tô olhando. Ou ele tá esperando eu chegar? Vamos ver. Vamos chegar. Então, acho que eu tenho medo de ti, sarco. Aqui pra ti, ó. Opa! E aí? Pô, será que é aquele mesmo sarco? Ah, não é possível. Se pá, aquele mesmo sarco. Mas eu não lembro que ele era albino. Ó! Deitado no meio da grama! E aí, beleza? Tô mandando aqui uma amizade. Só que o cara tá ignorando completamente. Ó, vou mandar aqui uma dança pra ele também, né? Dá uma pose. Aí, ó. Será que ele vai fazer? Ó, começou a dançar agora. He, he! Ó, tô ouvindo alguma coisa. Será que ele sarco? Ô, sarco vindo aqui, ó. Ó! Ô, sarco ali! Manda aqui amizade pra ele. E aí, beleza? Conseguimos aqui encontrar um familiar. O que já é muito bom. Será que ele vai atacar o sarco? Já se aproximou aqui, ó. Ah, não. É só amizade. Aê! Maneiro, galera. Maneiro. Conseguimos encontrar aqui um familiar. Eu até achei que o cara ia descer o sarco. Agora eu fico com medo. Ah, mas ele logo soltou o cara. Tudo bem. Achei que ia devorar o maluco. Faz comigo aí, ó. Faz comigo aí, ó. Aí, ó. Aê! Pegou. É tipo brinquedo, sabe? É um parque de diversão. Aí, não é sempre de batalha que a gente vive, né? Tem que ter um divertimento. Aí, obrigado. Também vou mandar aqui. O cara gostou, velho. Levou embora. Aí, escolheu o frango e agora vai levar pra comer depois. Depois de uma leve jornadinha, nós conseguimos chegar em uma reunião. Porque lá do outro lado, né? Tá cheio de dinossauros. Olha a galera que tá lá. Não sei o que eles estão fazendo. Vamos tentar se intrometer lá no meio agora. Só vou ter que passar pro outro lado. O que parece que é uma dificuldade maior. Porque tem alguns dinossauros aqui no meio do caminho. Talvez esses dinossauros não sejam tão legais quanto os outros que a gente já localizou anteriormente. Tá, tá bom. Tá, não tem nada aqui, ó. Ó. Um dinossauros foi ali. Não me viu ainda. Será que a gente vai? Olha, tá, ó. Vambora? Vambora. Vai, 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 vai. Aí, saltei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ali, ó. Consegui escapar. Aê, chegamos aqui. Passou tirando o Saru Rex. Conseguimos, galera. Maravilha. Estamos 100% seguros agora. No local onde os dinossauros são amigos uns dos outros. Passou aqui uma galera. Opa. Tranquilo. Mais um integrante aqui. Parece que esse aí tá ferido, na real. Opa. Aí, ó. Amigo, amigo. Por favor, não me ataque. Caraca, o tamanho do maluco. Shapeado, cara. Ó o cara shapeado aqui, ó. Ó, ó. Aí, ó. E, bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Muito obrigado. Chegou aqui mais um da nossa espécie. Que é muito bom. Que manda amizade. Aí, ó. E, claro, aquela esticadinha marota. Aí. Maravilha, galera. E valeu. E fui. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto